Atenção, atenção, você que não é inscrito no canal, se zoom em um brilho e fique por dentro de tudo que rola por aqui Eita, boresta, calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto, é assim, homem Eita, rabitão, quero um minuto da tua atenção, quero o seu tempo pra te ver sentando e ficando gostoso em cima do colchão Então, já que tu tá, vou falar, uma coisa eu te digo, mesmo o pau que bate, Chico também bate, Francisco Vem, vem, Regiane e Cachareca no meu bar, Vem, Regiane e Cachareca no meu bar, Vem, Regiane e Cachareca no meu bar Já vai derrubando de mente, essa é a lei da vida, mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Já vai levando de mente, essa é a lei da vida, mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Naquele recão, papai, já sabe quem é, né? Isso é bondido, gato preto, a lei da vida tu já sabe já, né? Mesmo o pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Naquele recão, ô, nega, eu tô com a boca cheia de cuspe Riguri, ô, então, ei, rabitão, quero um minuto da tua atenção Meu, quero o seu tempo, oxe, que é essa parte aqui O pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Eu sei que eu tô mesmo, já que tu tá, vou falar, uma coisa eu te digo O mesmo pau que eu bato em chico, também bate em Francisco O mesmo pau que eu bato em chico, também bate em Francisco O Francisco é aquele fórdão que vem ali perto de casa, né? O mesmo pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga O mesmo pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga O mesmo pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Já vai levando de frente, essa é a lei da vida O mesmo pau que eu bato em tu, eu vou bater na tua amiga Mesmo palco que eu bato, eu vou bater na tua amiga Mesmo palco que eu bato, eu vou bater na tua amiga